Há milhões de anos, o animal mais veloz do planeta, o guepardo, tem mantido o antílope em sua mira. Mas a evolução deu ao antílope um arsenal de contramedidas, para que ele tenha uma chance de escapar. Para sobreviver, esse guepardo teve de desenvolver mais armas, do que apenas a sua velocidade. É a batalha suprema de biomecânica, quando a ciência determina quem ganha um dos enfrentamentos mais letais da natureza. Visto através dos olhos de Ataque Animal Ataque Animal Guepardo O guepardo e o antílope são adversários bem equiparados na luta entre predador e presa. Quase tão rápidos como o guepardo, com sua incrível velocidade máxima de 120 km por hora. Alguns membros da família do antílope, que inclui as gazelas e impalas, atingem mais de 95 km por hora. Mas velocidade por si só, não garante a essa mãe guepardo, a refeição tão necessária. É o seu incrível poder de aceleração. Que faz dele um dos predadores mais bem-sucedidos da África, capturando metade dos animais que caçam. Ele explode com um salto em velocidade relâmpago, de 0 a 95 km por hora, em menos de 3 segundos. Uma aceleração mais rápida do que a de um avião a jato. O segredo de sua explosão É a sua coluna vertebral, perfeitamente projetada. Cerca de 60% de sua massa muscular estão concentrados em volta de sua espinha dorsal. Sua espinha se expande e contrai com tanta força. Que realmente acrescenta 75 cm à sua passada. Dando-lhe o poder de cobrir quase 8 metros em um único salto. O chão passa sob seus pés a 31 metros por segundo. Enquanto ele se concentra no alvo. Com sua explosão de aceleração, a vantagem do antílope... Já era. Mas o trabalho do guepardo ainda não está terminado. Ele é muito bem projetado para ser veloz. Mas não consegue desferir uma mordida mortal na espinha de uma presa, como um leão faz. Seu crânio aerodinâmico não deixa espaço para dentes fortes e músculos da mandíbula. A única maneira de um guepardo poder matar é atacando a garganta e estrangulando sua vítima. Ele aperta a garganta do antílope. O guepardo mantém a garganta do antílope apertada por quase 10 minutos. E enquanto reduz o abastecimento de oxigênio da vítima, ao mesmo tempo ele recupera seu fôlego. Dando respiradas profundas através de suas grandes cavidades nasais. Tentando se recuperar da enorme tensão da corrida de 120 km por hora. Mas não pode se dar o luxo de descansar muito tempo. O animal pode pesar tanto quanto o guepardo, mas ele precisa tirá-lo de lá. Ele não pode comer em campo aberto. Tem que levar esse alimento para um lugar seguro e comê-lo o mais depressa possível antes que ele atraia a atenção de outros predadores. Somente com seus dentes, ele arrasta uma carcaça de 30 kg até a sombra de uma árvore. O guepardo tem que desacelerar um pouco para recuperar o fôlego. Tem que descansar em qualquer lugar de 15 minutos a meia hora para que sua frequência cardíaca volte ao normal. Correr mais rápido do que qualquer outro animal terrestre cobra um altíssimo preço do seu corpo. Ele acabou de queimar mais de 300 calorias em uma perseguição. E isso é como se um humano corresse sem parar por mais de 30 minutos. Ele fez isso em 30 segundos. A maioria dos guepardos passaria a próxima meia hora descansando e comendo. Mas essa mãe não pode se dar a esse luxo. Ela tende a levar essa refeição para os seus quatro filhotes. Mas a savana africana também está cheia de outros predadores famintos. Quando ela se aproxima de seus filhotes, Um leão vem em sua direção. E se ela não conseguir afastá-lo, irá perder a refeição de hoje. Como qualquer ferimento significaria morte para seus filhotes famintos, Ela não tem escolha, a não ser entregar a caça. Todo o seu esforço, que custou uma energia preciosa, É perdido num biscar de olhos. 50% das presas que ele captura são roubadas por predadores maiores. O guepardo não está preparado para lutar. Numa luta, ele simplesmente não teria a menor chance. Perder o antílope foi um grande golpe para a mãe guepardo. Ela queima pelo menos 2.500 calorias por dia, E esta refeição substancial, quase 5.000 calorias, Teria dado a energia suficiente para mantê-la bem por dois dias. E agora, o seu nível de energia está caindo. Sua sobrevivência depende inteiramente de consumir mais calorias do que queimar. Uma vez que ela atinge zero calorias, ela está na zona de perigo, E começa a queimar seus próprios músculos, para ter combustível. A mãe guepardo está de volta aos seus filhotes. Mas como as mães de guepardo são sempre mães solteiras, Ela vai ter de voltar a deixar seus filhotes sozinhos para embarcar em outra caçada. Na distância, Ela enxerga o que os seres humanos nunca poderiam ver a olho nu. Seria como se pegássemos binóculos de alta potência, E quando você vasculha a paisagem, Algo que chama a sua atenção é a mesma coisa que vai chamar a dela. Movimento. Ela se aproxima de presas em potencial. Mas não pode avançar depressa demais, Porque quando dois animais mais rápidos da África entram em uma batalha, A diferença entre a vida e a morte não é apenas a velocidade, Mas também a visão. Esse guepardo, como a maioria dos predadores, Evoluiu com os olhos na frente de seu crânio. Isso lhe dá visão binocular, E a percepção de profundidade para calcular exatamente a distância da presa. A visão é tão importante para o guepardo quanto para o antílope. Os antílopes, como a maioria das presas, Têm olhos nas laterais do seu crânio. Então, enquanto um guepardo pode ter um campo de visão de 200 graus, Os olhos na lateral da cabeça do antílope, Dão a ele um campo de 270 graus de visão. Com um movimento de pescoço mínimo, O antílope monitora todos os 360 graus de seu ambiente. Seus olhos são tão sensíveis que ele pode detectar o menor movimento de um predador. Agora, na linha de visão do antílope, O guepardo congela. Ele sabe que se permanecer imóvel, Fica praticamente invisível. A cor amarelada do guepardo o ajuda a se camuflar no seu ambiente. As manchas que cobrem seu corpo parecem sombras, E isso o ajuda a disfarçar o seu padrão. Por isso é muito difícil para alguns animais vê-lo. O que ele faz é meio que enterrar suas patas e se preparar para dar a partida. É como um corredor se posicionando na sua raia antes do tiro de largada. A CIDADE NO BRASIL Nessa antiga batalha de vida e morte, O guepardo sempre teve a vantagem da velocidade. Mas isso tem um preço. Ele praticamente não tem resistência alguma. E nessa caçada... Sem uma boa vantagem na partida... Ele entra em uma longa perseguição. Colocando o motor poderoso do seu corpo no limite. O guepardo respira 150 vezes por minuto. Três vezes mais que o mais veloz corredor humano. Seu coração enorme bombeia mais de 16 litros de sangue por minuto. Circulando todo o sangue de seu corpo em menos de 20 segundos. Nesse ritmo, ele tem menos de meio minuto antes que seu corpo se renda ao estresse. Seu coração lança sangue a 39 graus em seu cérebro. E um grau e meio a mais, ele superaquece. O guepardo tem poucos segundos para pegar essa presa ou a perseguição pode matá-lo. Quando o corpo começa a superaquecer, o cérebro é a mais vulnerável de todas as partes do corpo. Uma vez que o cérebro superaqueça, praticamente não há como recuperá-lo. Mas o antílope corre menos perigo de superaquecimento. Porque tem um sistema de resfriamento interno. Antes que o sangue chegue ao seu cérebro, ele passa por um aglomerado de vasos sanguíneos. Que são resfriados por rajadas de ar que entram por suas grandes cavidades nasais. Como o radiador de um carro, ele impede que fluidos vitais superaqueçam. E mesmo que a temperatura do seu corpo atinja 42 graus, o cérebro está protegido. E pode ficar mais frio sob pressão. Quando a temperatura do guepardo chega a 40 graus, o corpo dele o avisa que ele tem poucos segundos para decidir se permite que o antílope fuja ou se morre tentando pegá-lo. Se o guepardo começar a caçada cedo demais, ele pode superaquecer muito rapidamente e não ser capaz de capturar a sua presa. Ele deu tudo o que tinha. Porém, a caça acabou em desastre. Um antílope pode correr a cerca de 80 km por hora. Então, se você sabe que um guepardo consegue correr mais rápido do que isso, saiba também que um antílope pode manter essa velocidade por muito tempo. Eles são como corredores de longa distância que podem correr muito rápido, enquanto que os guepardos são apenas velocistas. Além de não conseguir uma refeição, as reservas de energia do guepardo sofreram um baque enorme. E em suas duas caçadas seguintes, fica ainda pior. Primeiro, a fêmea de guepardo corre atrás de um antílope sozinho e se aproxima dele. Mas o que parece um alvo fácil se torna uma presa difícil. Em vez de fugir, o antílope salta para cima e para baixo. É uma contramedida chamada Stotting. Um último esforço para intimidar o guepardo. Que projeta força e resistência. E funciona. A corrida inicial já exigiu demais dele. E o guepardo fêmea não pode se dar o luxo de queimar mais energia com uma presa a qual não sabe se vai conseguir. Fica ainda mais desafiador em sua caça seguinte. Ele rasteja até cerca de 45 metros de uma manada de antílopes. Mas eles fogem, explodindo em saltos que desafiam a gravidade. Saltando 3 metros no ar, dentro e fora da linha de visão do guepardo, é demasiado confuso. E ele desiste da perseguição. Mas isso só depois de gastar ainda mais suas reservas de energia. Foram dois dias duros para ele. Pois tanto ela, quanto seus filhotes, passaram sem qualquer alimento. E a situação está ficando desesperadora. Fisicamente, o guepardo pode ficar sem comida por tanto tempo quanto você ou eu. Provavelmente cinco ou seis dias antes que tenha um colapso. Ela está constantemente procurando por predadores que podem vir atrás de seus filhotes. E ao mesmo tempo está à procura de presas que pode caçar. O que significa que ela não tem muito descanso. Está sempre ligada com a adrenalina. Sempre a mantendo em guarda. É como estar numa guerra em que você nunca pode relaxar. O guepardo tem que encontrar comida e rápido. Ele se aproxima de sua próxima caça como se estivesse em uma operação secreta. E fica visando um rebanho com inúmeros jovens que são mais lentos e menos atentos. Quanto mais próximo o guepardo fêmea puder chegar deles antes de realmente começar a correr, maior a probabilidade de uma captura. E é preciso bem menos energia para se agachar e chegar sorrateiramente a um animal do que para correr. Ao chegar a pouco mais de 100 metros, o guepardo entra em modo furtivo. De repente, o corpo famoso por se mover mais rapidamente do que qualquer outro sobre quatro patas se move de forma extremamente lenta. Ele persegue as suas presas por quase uma hora, quando finalmente um filhote se distancia do grupo. O filhote está incrivelmente vulnerável, mas ainda está a quase 90 metros além do raio de ataque. Se atacar agora, ele arrisca perder a presa em uma longa perseguição. Mas se não agir logo, O alvo perfeito pode voltar para seu rebanho e sua melhor chance de refeição irá por água abaixo. É um risco que o guepardo fêmea tem de correr. O alvo perfeito pode voltar para seu rebanho. Apesar de todas as adversidades, o guepardo consegue uma presa. E fez isso com uma explosão inicial de 0 a 95 quilômetros em apenas 3 segundos. Nessa velocidade, a sua visão deveria ficar embaçada e distorcida. O que tornaria quase impossível para ele ver o seu alvo com exatidão. Mas em uma incrível façanha de engenharia biomecânica, ele tem um ligamento elástico ligando o seu pescoço diretamente à sua espinha. Isso lhe dá um estabilizador de imagem. O que significa que mesmo a uma velocidade vertiginosa, seu pescoço e sua cabeça ficam perfeitamente estáveis, movendo-se diretamente para a frente, reto como uma flecha, fornecendo a segurança de que precisa para seguir a sua presa e capturá-la de forma rápida e limpa. Depois de capturar a presa, ela vai abrir os quartos traseiros que têm a maior quantidade de carne. Como os filhotes não têm dentes suficientemente fortes para fazer isso, eles vão começar a comer primeiro. Quando seus filhotes acabam de comer, restam apenas algumas mordidas para a mãe. Ela conseguiu uma pequena quantidade de energia, mas seu tanque ainda está quase vazio. Apesar de estar exausta, ela vai ter de começar tudo de novo. Se ela não caçar, ela poderá morrer de fome. E se ela morrer de fome, seus filhotes vão passar fome. A vida de um guepardo fêmea é muito, muito difícil. Seus filhotes dependem completamente dela. E ela agora sabe que caçar um antílope pequeno pode manter seus filhotes vivos, mas não irá mantê-la viva por muito tempo. Ela encontra então um antílope grande. Sozinho e distraído. Por mais de uma hora, ela o persegue a 45 metros, perto o suficiente para atacar. Mas ele é grande e pesa uns 60 quilos. Ele seria mais do que suficiente para alimentar sua família. Mas o que será que ela tem de fazer para derrubá-lo? Ela consegue derrubar o seu adversário gigante. Porque no momento exato em que as pernas traseiras do antílope estão se movendo para trás, ela estende a pata e ataca com sua maior arma em uma perseguição em alta velocidade. A sua quinta garra. Como essa garra nunca toca o chão quando ela corre, fica afiadíssima. Ela se agarra à anca do antílope. Enquanto este corre a quase 80 quilômetros por hora, tentando ficar livre das garras do predador. Mas a sua quinta garra está enterrada tão profundamente na pele grossa do antílope que ela não solta. com apenas essas garras minúsculas de 2 centímetros e meio de comprimento, ela derruba um antílope de 60 quilos. Com um golpe letal. Consegue derrubar o antílope. Mas como é enorme, não consegue mantê-lo no chão. O que julgava ser um animal abatido pode, na verdade, matá-la. A quinta garra do guepardo ajudou a derrubar esse antílope gigante. Mas as suas outras garras, na verdade, o impediram de mantê-lo no chão. Pois não são afiadas o bastante para rasgar a pele da presa. E seus dentes e mandíbula não têm força para desferir uma mordida forte. Desprovido de armas nessa batalha biomecânica, o guepardo tenta um último movimento desesperado. dar uma mordida mortal O antílope tem armas que apontam diretamente para cima. Então, quando ataca, o guepardo tem de tentar desviar dos chifres e dar uma boa mordida no pescoço. Se ele não conseguir fazer isso, terá problemas. Ele tem sorte de escapar sem ser ferido. Queimando muito mais calorias do que está consumindo, essa fêmea está empurrando seu corpo para o limite e colocando em risco a sua própria sobrevivência e a de sua família. Depois de recuperar o fôlego, ela volta para a árvore sob a qual ela deixou seus filhotes. Mas eles desapareceram. O cheiro deles está fora do seu alcance e sua única esperança é chamar por eles. Mas se alertar outros predadores sobre a presença de seus filhotes, ela os colocará em grave perigo. Desde bem pequenos, os filhotes sabem que é preciso ter medo de leões e de hienas que matam filhotes de guepardo. E não porque gostam do sabor da carne e dos guepardos. Muitas vezes, quando matam filhotes de guepardos, leões e hienas nem sequer os comem. O que eles fazem é eliminar a concorrência na área. Com tantos concorrentes implacáveis ao redor, ela precisa rastrear seus filhotes sem espolos. Quando ela se separa de seus filhotes, ela começa a xilrear como um pássaro. Grandes predadores estão muito acostumados com rugidos e os sons típicos de felinos. E por isso, ela emite um som que soa como um pássaro. E isso faz com que a hiena não fique prestando atenção porque acha que é apenas um pássaro. E isso faz com que soa como um pássaro. Ela fez o que tinha de fazer e conseguiu afastar uma hiena que é maior, mais forte e luta muito melhor. Ela foi ajudada também pelas linhas de lágrimas longas e pretas sob os seus olhos. Os guepardos são a única espécie de felino que tem linhas de lágrimas que percorrem toda a cara a partir dos cantos de seus olhos até o canto da boca. As linhas de lágrimas salientam sua expressão facial. Os nativos americanos usavam essas linhas como pintura de guerra para parecerem muito mais assustadores fisicamente. Então, se ela rosna, assobia ou cospe, as linhas de lágrimas fazem com que ela pareça mais agressiva e talvez consiga afastar o índio. Seus filhotes estão seguros por enquanto, mas predadores como hienas, leões e leopardos são uma séria ameaça cada vez que ela os deixa sozinhos. Cerca de 10% dos filhotes chegam a um ano de idade. O primeiro ano de vida é o mais difícil. Praticamente todos estão atrás deles e tiram proveito de um filhote de guepardo que é deixado sozinho. Esta mãe, então, é obrigada a fazer uma escolha difícil. Ou ela sai para caçar a fim de suprir suas crias ou fica perto para protegê-las do perigo constante. Agora, ela decide que seus filhotes precisam mais de comida do que de sua proteção. Durante a última semana, essa mãe guepardo tem lidado com a necessidade de caça cada vez maior por ter quatro filhotes em crescimento. E por isso, gasta muito mais energia do que está acumulando. E agora, as suas reservas de calorias estão abaixo de zero. Ela está queimando suas gorduras e até mesmo músculos apenas para se manter viva. Se ela não tiver sucesso na próxima caçada, poderá ser a sua última. Ela muda sua tática. Em vez de caçar ao amanhecer ou entardecer quando há uma maior concorrência, ela decide ir ao meio-dia, quando o movimento de predadores é menor. É também quando o sol está mais brilhante, o que é um grande problema para a maioria dos predadores da África. Mas não para o guepardo, que está equipado para lidar com o brilho. As mesmas linhas de lágrimas que ajudaram a salvar seus filhotes da hiena podem aumentar a sua visão sob o escaldante sol africano. Quando os atletas estão jogando futebol americano ou beisebol sob o sol do meio-dia, eles usam graxa preta sob os olhos para ajudar a abrandar o brilho da luz. Os guepardos, por sua vez, têm esse recurso naturalmente. Equipada para lidar com o sol abrasador, o guepardo fêmea rasteja até um rebanho de antílopes, mas não se aproxima por trás. Ela os acompanha de lado. porque corre o risco de entrar no campo de visão do antílope e para evitar o vento. O olfato do antílope é incrível. Ao longo do tempo, um guepardo aprende que pode revelar a sua presença apenas por seu cheiro e por isso começa a aprender a se aproximar das presas de acordo com a direção do vento. O guepardo fêmea desvia a sua atenção para dois antílopes que se afastam da manada e se aproxima sorrateiramente na esperança de evitar queimar a pouca energia que lhe resta em uma perseguição de longa distância. Os antílopes começam a se separar e no instante ela tende a fazer uma escolha. Um está a mais de 35 metros de distância o outro muito mais perto mas seu cérebro instantaneamente registra quatro obstáculos que o rodeiam. Cada um representa uma chance para sua presa escapar. Esses obstáculos podem impedir que ela atinja a velocidade máxima. Cada um deles pode lhe custar dois ou três passos e sem a sua impressionante velocidade máxima ela não tem a vantagem. Esse pode estar mais longe e ser maior mas ela tem um caminho mais livre até ele uma trajetória de ataque reta. Ela analisou dezenas de variáveis e fez sua escolha. Ela sabe que tem apenas energia suficiente para uma corrida final. uma perseguição que não deve exceder 30 segundos. Se ela escolheu o antílope errado pode atingir o limite de sua resistência e então ela e seus filhotes irão morrer de fome. em apenas 10 segundos de perseguição o guepardo fêmea diminui a sua distância do antílope para 15 metros. Nesse ritmo sua vantagem de velocidade pode colocá-lo nas costas do antílope em apenas 2,2 segundos. Mas de repente o antílope começa a se jogar de lado para o outro lado. Cada desviada brusca do antílope força o guepardo fêmea a alterar sua rota adicionando 2 segundos à perseguição. Se o antílope der 10 dessas desviadas rápidas vai empurrar o guepardo fêmea até os limites de sua resistência. O antílope pode ser mais lento mas a evolução lhe deu um salva-vidas potencial. A agilidade Música 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 A Mãe Guepardo Como então ela foi capaz de igualar a rapidez e a agilidade do antílope? Para manter seu corpo sob um controle tão preciso a uma velocidade tão intensa, ela contou com duas partes fundamentais do seu corpo. Primeiro, suas garras. Ao contrário do que acontece com a maioria dos outros felinos, suas garras nunca se retraem completamente. Elas são como os cravos do tênis de um velocista e lhes dão tração constante e o maior raio de giro de todos os grandes felinos da África. Portanto, mesmo a essa velocidade alucinante, ela gira instantaneamente. E tão vital para a sua agilidade quanto as suas garras, é a sua cauda de 76 centímetros de comprimento. A cauda da chita, ou guepardo, é muito longa e muito musculosa. E quando ela se movimenta em alta velocidade, ela a usa da maneira que um barco usa um neme. Então, ao se virar, ela lança a cauda de lado para ajudá-la a ir para esse lado, ou a joga para o outro lado para ir em outra direção. Suas garras e sua cauda lhe deram a agilidade e o equilíbrio para se equiparar ao antílope. E com uma passada maior do que a do antílope, ela ganhou terreno suficiente para finalmente abatê-la. Foi uma caçada perfeita. Executada com uma combinação primorosa de habilidades predatórias. Uma perseguição silenciosa a uma presa desatenta. Uma explosão de aceleração. Uma decisão numa fração de segundos. Uma onda de rapidez. E um golpe perfeitamente cronometrado com sua quinta garra. A levaram a fazer a caçada mais importante de sua vida. Exausta, ela tenta se recuperar da luta. Mas aqui, na planície aberta, ela é um alvo principal para um assalto. Ela vai continuar a descansar e se arriscar a perder a presa para um adversário com fome? Ou vai mobilizar suas forças para arrastar a carcaça de 45 quilos até seus filhotes, antes que um predador tente arrebatar dela? Ela tem de conseguir diminuir sua frequência cardíaca e respiratória para então poder pensar em levar o antílope até seus filhotes e alimentá-los. Mas apesar de ter essa presa fresca entre seus dentes, ela travou apenas metade da batalha. Ela ainda tem que arrastar a carcaça pesada até seus filhotes. E fazer isso sem chamar a atenção. Ela volta para seus filhotes sem ser notada. Ainda exausta da caçada, ela mal tem energia para obter o impulso calórico de que precisa tão desesperadamente. Mas ela ainda não pode baixar a guarda, pois outros oportunistas estão chegando. Mais de 40 abutres pousam perto dos guepardos e deixam claro que vão lutar pela presa. Se um guepardo se envolve com um pássaro grande, como um abutre, e é ferido, se tiver um membro anterior cortado, por exemplo, e isso é fatal para ele, porque já não vai poder correr a 70 quilômetros por hora. Ela tenta blefar, mas ainda fraca da caçada, ela não passa de um cão que ladra, mas não morde. E os abutres podem sentir isso. Esta é a maneira de a natureza nivelar o terreno predatório. O guepardo é o animal mais rápido sobre quatro patas e um dos melhores caçadores da África. Mas isso vem com um grande sacrifício genético. Os guepardos são praticamente especializados, porque cada adaptação que esses felinos têm, que lhes dá tanta velocidade, chega com um custo. Não há meio termo. Sua cabeça delgada e pequena aumenta a aerodinâmica para que ele tenha velocidade máxima. Mas se converte em mandíbulas fracas e dentes pequenos. Suas garras semirretráteis fornecem tração incrível e grande agilidade. Mas não são armas letais. E seu esqueleto leve o mantém extremamente rápido e ágil. Mas os ossos pequenos significam menos massa. E muitas vezes ele é menor que outros predadores e até presas. Essa mãe guepardo e seus filhotes não foram capazes de terminar a sua refeição, mas comeram o suficiente para aguentarem mais um dia. Isso tudo faz parte de sua luta constante para sobreviver. Carnívoros maiores, como os leões e as hienas, têm sido capazes de aumentar suas populações e têm vencido a competição com os guepardos. E nos últimos 100 anos, perdemos cerca de 90% dos guepardos que ainda restam no mundo. Tudo que essa mãe guepardo pode fazer é continuar a fornecer alimento para ela e seus filhotes. Protegê-los dos perigos E ensinar-lhes suas estratégias predatórias, na esperança de que um dia vão poder sobreviver por conta própria. Felizmente para ela, eles já possuem a sua arma de caça mais mortal. Um dom genético dado a eles no nascimento. Velocidade pura e insuperável. Versão Marshmallow São Paulo Velocidade pura e insuperável. 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 Obrigado.